A colisão entre o ônibus de turismo e o caminhão foi no quilômetro 323 da BR-343. O sentido dos dois veículos era para a cidade de autos no interior do Piauí. Antes da colisão, o caminhão perdeu o controle, fez a conversão para a esquerda e o motorista do ônibus, que vinha logo atrás, bateu na traseira do caminhão. Então, percebam que aqui, à frente do ônibus, de uma empresa de turismo, ficou totalmente destruída, muito óleo ainda no chão. A Polícia Rodoviária Federal fez as primeiras orientações de tráfego aqui na BR-343. O motorista do ônibus ficou levemente ferido e o motorista do caminhão não sofreu nenhum ferimento. O trânsito ficou parcialmente congestionado. Sullivan Estevam da Silva, o motorista do caminhão, não quis gravar entrevista. Ele disse que estava nervoso com o acidente. O veículo que ele dirigia transportava areia. Um outro caminhão foi usado para reboque. Edson Nunes Ferreira, o motorista do ônibus de turismo, foi levado para o hospital. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que o motorista do caminhão fez a conversão errada. O laudo sairá em até 30 dias. Os dois condutores sofrerão procedimentos administrativos. Esse trecho aqui é muito movimentado. Inclusive, é um trecho que já ocorreu com vários acidentes, porque é um local onde os veículos desenvolvem uma velocidade boa. E, se você perceber, é uma curva que o pessoal já vê com uma velocidade boa. E, ao terminar essa curva, se deparam com os veículos em sentido contrário, ou então fazendo essa conversão para o lado esquerdo. E, normalmente, acontecem esses acidentes. A gente fez o levantamento local, fez o levantamento de dados. E a gente tem um prazo para terminar o boletim de acidente. Daqui a quatro dias está disponível para os condutores.